Tendo terminado o botão esquerdo do mouse e para selecionar o botão do mouse e texto da direita para chamar menu pop-up e ativar o comando de propriedades, editar conteúdo, pressione Enter. Dê um duplo clique no botão esquerdo do mouse e sobre o texto para permitir a edição direta diretamente no desenho. Termine clicando em editar em outros lugares campo de trabalho.